Bom, vamos lá, vamos lá. Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Queria confirmar se está tudo certo, se estão acompanhando, se estão recebendo o meu som e imagem e já vou localizar o professor Rogério Sanches. Está tudo certo por aí? Vocês estão acompanhando? Vamos localizar o professor Rogério aqui. Já estou localizando ele. Tudo bem, Marcos? Fala, Rogério. Está tudo bem aí? Como é que está? Estou te vendo e estou te ouvindo bem. E você? A imagem está perfeita, o som está perfeito também. Você está me vendo bem aí? O som está bom também? Estou usando o microfone? Está tudo bem? Tudo na santa paz. Esse fundo verde aí é que ficou esquisito. Corintiano não gosta. É, cara. O problema é que eu coloco, já deixo o fundo para as gravações das aulas e aí para tirar toda vez é um problema. Então, preferi deixar. Mas não tem nada a ver com o time. Estou com a camisa azul para dar o contraste aí. Até porque você é cientista, né? Tudo bem, Rogério? Tudo bom e você? O que você manda? Vamos lá. Tudo bem. Uma grande alegria estar com a turma toda aí. Vamos ficar de olho aqui no horário, né? Eu sei bem que o Instagram tem liberado um pouco mais de uma hora. Não sei se é o caso aqui, mas já estou marcando 21h, 22h07 aqui. Queria pedir desculpas pelo atraso dos sete minutos. Muito bem, Rogério. É o seguinte. Primeiro, agradecer aí a sua presença para os nossos amigos que fiquem à vontade para convidar os seus seguidores. Eles têm como usar o aviãozinho e chamar os seguidores deles aí. Então, eu gostaria, se os amigos entenderem, que convidassem os seus seguidores porque a gente tem um tema muito interessante para discutir. Estou aqui com o professor Rogério Sanches Cunha, um grande amigo, mas estou vendo, Rogério, que a nossa última live, ela aconteceu somente faz... Eu até anotei, me corrija se eu estiver errado. Ela aconteceu no dia 17 de junho de 2019, quando a gente discutiu a questão da criminalização das condutas homofóbicas e transfóbicas. E eu fiquei um pouco assustado porque faz mais de um ano que a gente não faz live. É isso mesmo, Rogério? Foi isso mesmo. Foi... Porque a gente também deixa para fazer umas lives temas importantes. Nós não banalizamos essa dupla aqui, né? Cara, que loucura. Então, quando o pessoal perceber que a dupla se juntou, está vindo coisa importante aí. Mas foi a última live, foi uma live interessante, onde nós tratamos de maneira muito técnica exatamente da mesma maneira que nós vamos tratar o tema hoje. Vamos ser muito técnicos. Muito bem. Então, estamos deixando claro que estamos aqui na condição de professores e analisando em tese a questão da novidade trazida pelo pacote anticrime em relação à prisão preventiva e à regra do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Antes de já passar para o nosso tema, Rogério, eu queria destacar o julgamento do... Estou até com ele em mãos aqui. Aliás, o voto do ministro Alexandre de Moraes, o habeas corpus 187-341, que, aliás, parabéns, você foi amplamente citado nesse acordo, no voto de sua excelência o ministro Alexandre de Moraes, no tocante à questão da mudança da regra em relação ao estelionato, em algumas modalidades, que o pacote anticrime passou a exigir a representação e, portanto, criou aí esse novo requisito, essa nova condição no pacote anticrime. Havia uma dúvida se a nova regra deveria retroagir. Então, eu acho, se me permitir, eu abro esse parênteses, porque o tema é tão atual e tão importante, e sei que a doutrina teve tanta divergência, sei que você sofreu críticas no seu posicionamento, mas o posicionamento está agora consolidado, seja no STJ, seja também na Suprema Corte, no STF. Então, se você me permitir, eu peço licença aos nossos amigos para abrir esse parênteses, porque o tema é extremamente importante, a questão do julgamento que aconteceu ontem, se não me engano, não é, Rogério? Foi ontem. Do habeas corpus 187-341. Então, vamos abrir esse parênteses, você conta rapidamente, eu sei que você postou lá no seu Instagram, ficou muito didático a sua postagem, e queria que você falasse aí um pouquinho sobre essa decisão no habeas corpus 187-341. Rogério. Pedro, primeiro agradecer o convite, participar aqui da tua rede social, desse teu projeto, Live com Lenza, muito legal, uma audiência tremenda. essa questão da mudança da ação penal de pública incondicionada para a pública condicionada, não aconteceu só no estelionado. Já houve crimes anteriores onde ocorreu essa mudança, e haverá uma série de crimes no futuro em que o legislador pode optar por transformar a ação penal de pública incondicionada para a pública condicionada. E sempre me incomodou a conclusão da doutrina, e que era seguida pela jurisprudência. No pacote de crime, e aí eu fico muito tranquilo em falar para quem está nos ouvindo, nós conversamos, eu te liguei, a gente bateu muito papo, eu queria ter essa bagagem constitucional, como eu não tenho uma bagagem constitucional tremenda, como você tem, eu tenho o teu WhatsApp. Gentileza sua, meu amigo. Eu acabo te ligando, eu acabo conversando com o Pedro, conversei com bastante gente, e eu confesso que eu fui desencorajado por muitos. Você não me desencorajou. Eu falei, pô, eu vou defender essa tese. Qual é a tese? Claro que a ação penal, quando ela deixa de ser pública incondicionada, e passa a ser pública condicionada à representação, é uma norma híbrida, onde a sua parte penal é mais benéfica, tem que retroagir, acabou, não tenho dúvidas. Eu vou defender a retroatividade da representação, pronto. Agora, essa retroatividade tem limites. Eu tenho que entender o que eu estou retroagindo. Muitos falaram o seguinte, ah, tem que retroagir até durante o processo, porque uma causa extintiva da punibilidade está errado. Eu não estou retroagindo uma causa extintiva da punibilidade, eu estou retroagindo uma necessidade de representação que pode ocasionar a extinção da punibilidade se não exercida a tempo. Vamos entender o que eu estou retroagindo. Se eu sei que o que eu estou retroagindo é representação, representação é matéria pré-processual. Só pode retroagir nos estelionados que estiveram na fase do inquérito. Se o legislador quisesse que a retroatividade ocorresse na fase do processo, teria feito o que fez a lei de 1999, que ressalvou essa hipótese. Aqui não aconteceu isso. Silêncio eloquente. Simples assim. Fui muito criticado. Não mudei de ideia e, graças a Deus, a quinta turma do STJ adotou essa corrente e as duas turmas do STJ. Maravilha. Obrigado pela lembrança. Aliás, na emenda do acórdão do ministro do voto, do ministro Alexandre de Moraes, ele deixa claro o que a gente falou por telefone, você me explicou, que eu não tinha entendido muito bem, que a nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade, quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. É justamente a tese que você adotou. Essa distinção de procedibilidade e prosseguibilidade. Exatamente. Sensacional. Parabéns, Jorge. Eu concordo. Eu concordo que faz sentido quando a regra processual nova vai ser aplicada aqui pra frente, portanto, não teria sentido retroagir, porque senão seria uma loucura até. E acho que se quisesse o legislador, ele teria que dizer expressamente. No tocante, a retroatividade da lei penal mais benéfica, isso não há dúvida, a questão material de fundo, você deixou claro. Aliás, é uma regra constitucional. Mas me parece que já havia uma, poderia dizer, uma situação consolidada ali. Já havia um ato já consolidado e perfeito que fora a denúncia oferecida pelo Ministério Público, portanto, aquela fase estava superada. Não teria sentido retroceder, retroagir. Eventualmente, até eu tenho dúvida se o legislador tivesse dito isso, se poderia se discutir. Mas é um outro papo, é um outro debate. Mas é muito interessante, porque tudo bem, pode até estar na lei, mas haveria uma regra constitucional do ato jurídico perfeito, que é o ato do oferecimento da denúncia. Então, eu poderia até discutir, mas eu acho que, eu não estudei muito para falar sobre isso, mas é um tema interessante. Se o ato já está perfeito, se faria sentido a lei retroagir para gerar insegurança e muitas vezes até um ato político que possa levar a consequências negativas em termos de, da atuação do Estado na persecução penal. colocado isso, Rogério, então, vamos já para a nossa discussão. A gente está com exatos mil e trezentas pessoas, mais de mil e trezentas pessoas já conectadas aqui. Isso é maravilhoso. Eu queria agradecer que sei que você também tem esta minha preocupação de democratização do ensino, de acesso, de levar conhecimento. Então, isso é fantástico. Bom, eu queria, então, discutir, primeiro ponto, discutir esta questão, o fundo do nosso debate hoje é discutir a regra do 316, parágrafo único do Código de Processo Penal e esta questão tem sido debatida pela Suprema Corte. A grande discussão que se coloca hoje é em relação a aspectos de como é que a Suprema Corte pode discutir as questões que são levadas para ela. E tem sido, eu poderia dizer, de certa maneira, banalizado o uso do habeas corpus. E, por isso, a Suprema Corte tem criado mecanismos de restrição e mecanismos de atuação em situações apenas recepcionalíssimas. Então, esse é o primeiro ponto, antes da gente entrar na matéria de fundo, processual que eu queria discutir. Bom, é muito comum a defesa levar, via habeas corpus, para o Supremo Tribunal Federal questões que não foram positivas na primeira instância, na segunda instância e no STJ. A questão especial do STJ. Então, tem sido visto com muita frequência que a defesa, ela impetra um habeas corpus contra a decisão de ministro relator de habeas corpus no STJ. E isto tem sido combatido pela Suprema Corte. Então, a análise concreta que a gente coloca, o primeiro ponto que eu queria destacar é este cabimento do habeas corpus contra a decisão monocrática de relator no STJ. Eu vou explicar um pouco melhor o meu questionamento. A gente sabe que, se o ministro relator do STJ não conheceu de uma ordem de habeas corpus, e a gente está discutindo aqui uma questão em tese nesse sentido, se ele não conheceu da ordem de habeas corpus aquela decisão monocrática, ela deve ser atacada no próprio STJ, mediante a interposição de um recurso de agravo, alguns chamam de agravo regimental, mas é o agravo interno, para que haja uma manifestação da corte sobre aquela matéria. E o STF, quando se fala nessas decisões do STJ, ele tem uma competência prevista na Constituição que está prevista no artigo 102, inciso 2, letra A, que é o cabimento, cabe ao Supremo julgar em recurso ordinário o habeas corpus decidido em única instância por Tribunal Superior, se denegatória decisão. Então, o primeiro ponto processual que eu discuto é esta questão do julgamento de habeas corpus pela Suprema Corte, sem que se tenha uma decisão do colegiado do STJ. Então, o caso que a gente está analisando é justamente este. É possível que o Supremo Tribunal Federal julgue um habeas corpus contra a decisão de relator de habeas corpus no STJ? Ou seja, o ato coator é uma decisão monocrática de relator. Então, aqui é um ponto que eu já coloco uma certa resistência. E o Supremo tem até uma súmula nesse sentido, que é a súmula 691. Então, eu vou falar um pouquinho sobre... Eu vou ler a súmula e se você quiser completar, porque é uma matéria que sei que você domina mais do que eu, esse assunto, depois eu falo algum aspecto constitucional. Então, vamos lá. A súmula 691, depois eu passo para você, Rogério. Então, o primeiro ponto processual. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer o de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que em habeas corpus requerida do Tribunal Superior indefere a eliminar. Então, queria que você falasse um pouquinho desta súmula e a sua visão sobre esta atuação em algumas situações, esta forçada de barra para o Supremo Tribunal Federal na banalização do uso do habeas corpus sem esgotamento de instância inferior. Rogério. Aí existe uma grande diferença entre o Ministério Público e a defesa. Porque as teses do Ministério Público não conseguem romper a questão dos repetitivos. A defesa consegue via habeas corpus. Então, o Ministério Público, para ter um recurso conhecido no STJ e no STF, tem que romper barreiras tremendas. Tem que demonstrar que o caso não está consolidado na corte, tudo aquilo. A defesa não. Via habeas corpus, ela consegue rediscutir aquilo que repetidamente já foi contrariado pela corte superior. Então, já há aqui uma diferença no que diz respeito às armas entre acusação e defesa. Bom, a SUMA 691, quando ela nasce? Ela nasce em 2013. Eu lembro que o STF editou uma sequência imensa de súmulas. A SUMA 691 veio nessa sequência, mas logo depois, Pedro, ela foi temperada. Ela foi temperada onde o ministro Marco Aurélio, curiosamente, foi o ministro que inaugurou a relativização da SUMA 691, ele decidiu o seguinte, essa súmula, ela tem uma ressalva que está implícita. Não compete ao STF analisar habeas corpus contra a decisão de relator do STJ ou de tribunal superior, vírgula, salvo quanto manifesta a ilegalidade. Então, veja, acabou essa súmula. Essa súmula, a Nath morta, aliás, moribunda agora, sabendo que é de 2003, ela está aí, ainda é cobrada em concurso, mas, na prática, essa vírgula, ela tem um subjetivismo muito grande, salvo quando manifesta a ilegalidade. Manifesta a ilegalidade para quem? Porque, às vezes, o ministro do STF monocraticamente entende manifesta a ilegalidade, mas, quando ele coloca para o plano ou para a turma, a turma não segue o relator. Então, onde que estava a manifesta a ilegalidade? Essa súmula, ela é muito bonita no papel. O problema é que deram a essa súmula uma ressalva implícita. Aí, complicou de vez. Interessante. Eu costumo dizer que o Supremo Tribunal Federal é um órgão político e não me levem a mal com essa afirmação. E o que me preocupa, muitas vezes, é a falta de expectativa de como se aguarda a atuação ou se espera a atuação da corte. Porque, por ser um órgão político, muitas vezes, casos de grande repercussão, eles conseguem encontrar esta mitigação de regras que foram colocadas como autodefesa. Então, isso, em certa medida, me preocupa. E a gente tem vários exemplos que se verificam que se aquela questão tivesse sido levada por uma... Talvez algum réu que não tivesse uma grande repercussão, isso talvez não fosse superado. Então, realmente, esta falta de clareza, e você foi muito feliz quando colocou isso, a súmula está aí, mas quando se entender que há uma situação que a corte define como o caso de superar, eles superam. Na maioria das vezes, não. Eu até colitei, e aí, eu vou deixar claro para a nossa audiência, quase 1.500 pessoas, e eu peço que a turma convide os seus amigos que a gente, eu e o Rogério, não combinamos o que iríamos falar. Então, eu estou conduzindo a live, porque ele é meu convidado no projeto, e é impressionante a qualidade, e o conhecimento do Rogério. Eu falei da Suma 691, a gente não combinou, o nosso tema é outro, mas é que na hora que eu preparei, eu gosto de ter um roteirinho, e veio a ideia de destacar a Suma 691. Então, eu fico muito feliz, Rogério. Se, eventualmente, eu colocar alguma questão que haja dúvida, nós vamos, a gente tem a tranquilidade de dizer que a gente não sabe naquele momento. Eu vou fazer igual eu fiz na minha fase oral de concurso, eu não me recordo, excelência. Sensacional. Eu anotei, porque eu que preparei o roteiro, você sabia até a data da súmula, que eu não anotei, mas eu anotei o seguinte, Rogério, veja se faz sentido, que esta Suma 691, que impede que o Supremo julgue a decisão monocrática de relator do STJ, ela tem sido superada em casos de, anotei assim, manifesto constrangimento ilegal, ou contrariedade à jurisprudência do Supremo, teratologia ou excepcionalidade a autorizar a superação. Esse final é terrível. Aliás, esse final, ele dispensaria as outras três hipóteses que você mencionou. É um cheque em branco, ou seja, é o que eu disse, acaba dando, dependendo de quem consegue chegar lá, e eu vou deixar a minha observação, sei que grandes, grandes advogados conseguem trabalhar melhor no Supremo, mas eu tenho que deixar aqui a minha parabenização para o papel da defensoria pública, Rogério, que faz realmente um trabalho excepcional e muitas vezes grandes teses chegam ao Supremo por um papel da defesa pública, da defesa pública. Então tem, não é só, não são só os grandes advogados que têm uma atuação que conseguem demonstrar esses requisitos, mas a defensoria tem um papel excepcional que eu fico feliz, porque ela consegue, talvez e muitas vezes a defensoria é a última defesa, é a última esperança de pessoas que estão passando por injustiças. Então vou deixar aqui esta minha, a minha observação sobre o papel da defensoria pública. Mas realmente são critérios muito vagos aí que me preocupam. Não sabia que foi o precedente do ministro Marco Aurélio que superou a súmula 691. Eu vou trazer um argumento constitucional, mas eu tenho que chamar a atenção, Rogério, que a atuação da Suprema Corte e dos tribunais superiores está prevista na Constituição. A gente chama isso de reserva constitucional de competência. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal só julga o que está previsto no artigo 102. Ele julga tudo aquilo que está no 102, mas somente aquilo que está no 102. Ou seja, não se pode ampliar a atuação da Suprema Corte por meio de lei. Nem mesmo uma legislação poderia. Então eu chamo isso de reserva constitucional de competência. E o 102.2a é muito claro. Ele fala em decisão recurso ordinário em habeas corpus que pressupõe a decisão em única instância por tribunal superior definitiva se denegatória a decisão. portanto decisão monocrática de relator ela enseja o cabimento de uma medida no próprio STJ e não um julgamento que eu chamo de julgamento persalto no Supremo Tribunal Federal. Você está sem dúvida violando a regra da competência do STJ a regra da colegialidade do STJ e está superando instâncias porque o Supremo está julgando quando não é esse o papel do Supremo. Então estou deixando uma crítica a esta mitigação. Ou se aplica ou não se aplica a Suma C691. Então ou se eu rase a ela... Até me permite o seguinte aproveitar que você é um constitucionalista. Eu já falei isso várias vezes mas falei para pessoas que estudam penal e processo penal por isso que eu não fui criticando. Talvez eu seja ousado falando na sua presença e tem tudo a ver com o tema hoje. Eu acho que a competência do Supremo tem que ser desidratada. O Supremo tem que parar de ser a quarta instância do nosso país. A corte responsável pela uniformização da jurisprudência e pela interpretação da lei federal é o STJ e mesmo assim ele não deve ser encarado como a terceira instância. O STF tem que de uma vez por todas assumir o seu papel de guardião da Constituição e discutir grandes temas, Pedro. Eu gostaria de ver o Supremo discutindo a questão do abortamento do feto anencefálico, o que significa a raça no crime de racismo, manipulação de células-troncos, a questão da ficha suja ou da ficha limpa, a constitucionalidade de eventual redução da moralidade penal. Grandes temas, grandes temas e não ficar negando ou concebendo habeas corpus para furto. isso não é o Supremo. É o Supremo não julgando de maneira suprema. É o Supremo com pequenezas. Vamos ao Supremo? Vamos ser Supremo, julgar causas supremas e pronto. Não daria nisso que nós estamos discutindo hoje. gostei. Gostei bastante. É realmente colocar o Supremo como uma verdadeira suprema corte. Por isso que a gente tem esse número assustador de causas que a suprema corte julga por ano que é uma realidade brasileira inexplicável em outros países como, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tento explicar para os professores norte-americanos como é que a suprema corte do Brasil julga em torno de ou mais de 100 mil casos no ano e é difícil. Eu até tentei. Não dá para explicar. Quando a realidade da suprema corte norte-americana é julgar 80 casos e numa preocupação muito grande de chegar a um consenso o que a gente não tem visto na nossa suprema corte. Então, uma crítica importante. Gostei desta... O Supremo tem que voltar a ser uma suprema corte para parar de julgar. E essas disposições que eu coloquei aqui no meu levantamento teratologia, excepcionalidade, manifesto constrangimento ilegal, isso tudo é um cheque em branco para uma atuação política da corte. Me permita essa observação. Então, realmente, me preocupa e gera muita instabilidade, insegurança jurídica esse casuísmo. Acaba sendo um casuísmo político. Bom, então, esse é o primeiro ponto sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e há uma discussão em tese justamente que a corte está apreciando. Já existem então a gente está diante de uma discussão que está ocorrendo na Suprema Corte em que há uma decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio em uma situação concreta de concessão de eliminar envolvendo o artigo 316 parágrafo único e essa decisão, essa atuação, esse comportamento de sua excelência do ministro Marco Aurélio não é uma realidade em um caso isolado, isso tem sido uma atuação dele na interpretação literal do 316 parágrafo único. Então, esta concessão de eliminar do ministro Marco Aurélio monocraticamente em um habeas corpus contra a decisão de ministro relator do STJ eu tenho feito eu não concordo eu critico com base justamente na lógica da Assuma 691 que no fundo é o argumento constitucional a leitura do 102 inciso 2 letra A contra a decisão de relator do STJ cabe recurso no STJ sob pena de você estar julgando a Suprema Corte estar atuando per salto ou seja você está suprimindo a instância o recurso é você tem que esgotar a competência do STJ para só então pensar em tentar chegar na Suprema Corte então não é um caso isolado é um comportamento do ministro Marco Aurélio que tem atuado nesse sentido especialmente na interpretação do 316 parágrafo único do Código de Processo Penal e contra as decisões do ministro Marco Aurélio temos encontrado várias outras decisões contrárias ao entendimento que ele tem manifestado então colocado isso a questão processual já seria suficiente para não conhecimento do habeas corpus que discute decisão de relator de ministro do STJ esse é um ponto importante processual muito importante para a gente analisar bom colocado isto eu gostaria de chamar a atenção para alguns precedentes que estão interpretando o 316 parágrafo único do Código de Processo Penal acho que antes de falar dos precedentes eu acho que você poderia contar um pouco Rogério falar um pouquinho sobre a prisão preventiva para que ela serve como ela era antes do pacote e o que o pacote fez para que a gente possa então iniciar a discussão sobre o 316 eu vou destacar alguns precedentes do Supremo e a gente segue então nessa análise então acho que é importante você explicar eu estou curioso para ouvir o que é a prisão preventiva para que ela serve quem decide quem decreta qual o período dela o que o pacote fez Rogério rapidamente quando eu falo em prisão provisória no processo penal eu lembro do flagrante eu lembro da temporária eu lembro da preventiva alguns até nem mais consideram o flagrante como uma espécie de prisão provisória mas sim uma medida pré-cautelar preparatória da preventiva bom não importa quando eu falo em prisão provisória a clausura provisória no processo penal eu tenho repito flagrante temporária e preventiva as duas primeiras espécies de prisão flagrante e temporária tem teto tem teto a prisão em flagrante tem que ser convertida no prazo legal em preventiva ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e a prisão temporária ela perdura em regras cinco dias mais cinco dias podendo perdurar trinta mais trinta para crimes idiomas equiparados então são prisões com prazo já a prisão preventiva é uma prisão sem prazo determinado por isso que a imprensa fala o seguinte agora a prisão decretada é a preventiva aquela que não tem prazo determinado não tem teto perfeito não tem teto a prisão preventiva no Brasil diferentemente de outros países não tem teto só pra você saber a título de curiosidade tem alguns países querendo estabelecer um teto para a prisão preventiva e esse teto varia conforme a gravidade do delito a prisão preventiva ela deveria perdurar dois terços da pena mínima abstratamente prevista para o crime então você vai na pena mínima prevista para o crime ver quanto fica quanto resulta dois terços é o prazo máximo da prisão preventiva tem países que independentemente da gravidade do crime colocam a prisão preventiva no prazo máximo de dois anos quatro anos bom o Brasil não tem teto o Brasil não tem prazo máximo aí o que que acontece Rogério a partir do momento que o Brasil não tem prazo máximo é importante revisitar o decreto de prisão preventiva já que a prisão preventiva é decretada para garantir a ordem pública a ordem econômica a necessidade da instrução e futura aplicação da pena artigo 312 para revisitar esses fundamentos é importante provocar o magistrado ou que o magistrado se sinta provocado há tanto antes do pacote anticrime Pedro essa preocupação da magistratura com a situação da prisão preventiva e os excessos de prazo que poderiam adivir desta clausura provisória fez com que o CNJ editasse uma resolução a resolução 66 de 2009 a resolução 66 de 2009 do CNJ manda os juízes e os tribunais reavaliarem a necessidade da prisão preventiva ou da continuidade da prisão preventiva de 90 em 90 dias isso já existia desde 2009 numa resolução do CNJ que é um ato normativo primário de acordo com o que já decidiu o STF as resoluções do CNJ e do CNMP aparecem como atos normativos primários bom então repito resolução 66 de 2009 do CNJ traz um prazo não um prazo da prisão preventiva mas um prazo obrigatório de revisão da necessidade da medida bom o que aconteceu a lei 13.964 de 2019 o pacote anticrime positivou os termos dessa resolução virou o 316 parágrafo único que tem a seguinte redação decretada a prisão preventiva deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal então o pacote anticrime ele muitos falaram ah o legislador que criou isso o legislador não criou isso já estava na resolução 66 de 2009 do CNJ o que ele fez foi positivar mas a resolução repito insisto já tinha o status no nativo primário qual foi o problema Rogério antes de você avançar só um parêntese importante quando você diz que é um ato normativo primário você está coberto de razão porque já existe precedente do supremo entendendo que essas algumas resoluções dos conselhos criados pela reforma do poder judiciário podem ser objeto de controle concentrado porque essas resoluções como você colocou teriam força normativa e estariam violando diretamente a constituição então o que o legislador fez não foi 181 do conselho nacional do MP tem duas ADIs a do acordo de não persecução penal tem duas ADIs contra ela a própria questão da resolução do CNJ sobre o nepotismo tem uma ação declaratória de constitucionalidade então foi muito feliz na verdade o ato normativo já existia no ordenamento jurídico o que se tem agora é um ato com maior legitimidade me parece porque é aquele emanado pelo congresso nacional eu até como repetindo para os nossos amigos que estão ao vivo a gente não combina a nossa live e é isso talvez a beleza das coisas que vão surgindo a minha dúvida eu não sei se você sabe essa informação escutei na imprensa Rogério que este parágrafo único do 316 ele foi introduzido não quando veio o pacote mas foi introduzido numa das comissões e aí houve um questionamento de um dos parlamentares dizendo que tinha dúvidas sobre essa questão de prazo ele falou bom eu vou vamos deixar agora a gente discutir isso no plenário e não discutiram não sei se você tem essa informação do momento da introdução no processo legislativo porque eu escutei isso na imprensa não pesquisei o que é interessante a questão de como isso foi introduzido e quem é que introduziu a questão para se levantar para efeito de um debate filosófico maior Rogério eu te digo o seguinte eu gostaria de ser eu gostaria agora de te responder com predicados de filósofo mas não vai dar o que acontece é o seguinte eu não sabia disso mas não duvido porque desde 2018 que eu estou na assessoria da Procuradoria Geral de Justiça eu tenho frequentado o congresso com notas técnicas do Ministério Público e eu tenho conversado com parlamentares e Pedro eu conheci a cozinha do restaurante eu vi como é que as coisas é impressionante é impressionante eu já participei de reuniões com parlamentares onde eu fui interrompido e o parlamentar pediu para eu explicar rapidamente algo trivial que eu não estava entendendo como é que ele estava ali num debate pedindo para eu esclarecer algo trivial eu falei bom, se ele não sabe isso ele não está entendendo nada do que está sendo discutido e eu vi assessores falando deputado nós já sedimentamos posição nesse sentido como quem diz a assessoria já decidiu isso então eu conheci a cozinha do restaurante e não gostei do que eu vi eu conheci a cozinha eu não duvido que tenha acontecido isso eu não duvido então eu queria ser um filósofo aqui não consigo então eu tenho que resumir que a cozinha do restaurante ela está aberta e quem conhecer não vai gostar essa é uma informação que eu vi inclusive o áudio do parlamentar dizendo eu não concordo ele dizendo assim bom, então vamos deixar para o plenário que eu não quero atrapalhar aqui vamos colocar logo isso aqui para provar o texto na comissão e no plenário ninguém levantou essa questão então aliás Pedro você que é um constitucionalista os constitucionalistas tem que bater na técnica eu conversei isso muito com você na época que revogaram a arma branca no rodo não sei se você lembra quantas vezes eu te liguei ali está na hora dos constitucionalistas e eu sei que você tem uma liderança nesse sentido brigar pelo reconhecimento da inconscionalidade pela insuficiência da deliberação parlamentar o princípio da proibição da deliberação insuficiente se uma matéria não foi debatida como deveria no congresso não pode informar e conformar ninguém tem temas que o congresso não delibera essa história de que foi discutido deliberado votado é mentira só foi votado e tem temas que tem que ter uma deliberação vertical então eu acho que isso tem que vingar e alguns países já está vingando o princípio da proibição da deliberação insuficiente interessante mas vamos deixar sei que os nossos quase duas mil pessoas mil e setecentas pessoas que estão ao vivo alguém deve ter essa informação e a gente agradece a gente possa depois se trouxerem essa informação mas a gente vai levantar é realmente algo que me impressionou a maneira como foi introduzido esse parágrafo único é interessante eu gosto sempre de entender o que está por trás a lógica que vem por trás e muito bem vamos até imaginar sem ter muito sem ter qualquer tipo de preconceito que o legislador ele quis simplesmente eu vou partir da premissa ele foi estou sendo sem fazer qualquer pré-julgamento o legislador ele quis simplesmente normatizar a realidade que já acontecia de acordo com a resolução do CNJ então qual é a essência como devemos interpretar esse parágrafo único da maneira como o CNJ havia colocado e da maneira como está colocado o que a gente tem visto em várias decisões do ministro Marco Aurélio e estou dizendo isso com o máximo respeito a sua excelência o decano agora da corte com a aposentadoria do ministro Celso de Mello o ministro Marco Aurélio se aposenta no ano que vem a próxima vaga que abre eu gostaria então com o máximo respeito de dizer que o ministro Marco Aurélio em várias decisões não estou discutindo uma decisão concreta mas em várias decisões ele tem se manifestado pela leitura literal do 316 parágrafo único ele tem dito que o que está aqui é uma regra clara e ele tem essa atuação em várias decisões da corte várias decisões que faz uma interpretação superficial e literal sem considerar o todo e aqui não é uma crítica é uma preocupação que e vejo muitas vezes uma atuação dele no sentido de evitar uma evitar que o Supremo legisle muitas vezes ele tem essa preocupação de respeitar o ato político do parlamento e portanto tem feito uma leitura entendendo que a ilegalidade decorre simplesmente de uma questão de prazo ou seja passou 90 dias se não houve a manifestação formal daquele que decretou a prisão portanto caracteriza a ilegalidade então a minha pergunta é é possível é este é essa é a melhor interpretação Rogério simplesmente considerar a questão temporal para fixar ou para se caracterizar a ilegalidade ou não qual é a sua visão do parágrafo único e a gente já começa talvez a interpretar depois eu trago alguns precedentes que sinalizam contrário a essa posição do ministro Marco Aurélio queria ouvir você como especialista como interpretar o parágrafo único considerando o conjunto considerando a resolução do CNJ a expectativa para que ele veio é com você Rogério bom eu quero preliminamente parabenizar até a forma como você introduziu o assunto por quê eu acho que as críticas não devem recair sobre o ministro porque o ministro Marco Aurélio de Mello vem decidindo assim sistematicamente então ele não ele não é o homem de uma decisão apenas ele não surpreendeu a comunidade jurídica com esta decisão ele já vinha dando clara a mostra de que ele tinha esse entendimento então você pode criticar o posicionamento dele mas ele é coerente quanto ao posicionamento porque ele não mudou conforme o réu falamos juntos o réu e é isso que me incomoda quando a corte muda o entendimento conforme o réu ele pelo menos não é aquela coisa do papai noel seja rico seja pobre o papai noel daqui ele decide assim porque é o posicionamento dele você pode discordar do posicionamento e eu discordo mas eu não vou aqui criticar a pessoa do ministro e quem sou eu para criticar uma pessoa que está sentada na mais alta corte a posição eu posso discordar respeitando sempre mas eu discordo e eu discordo por quê? por alguns motivos primeiro a própria turma que pertence ao ministro Marco Aurélio já o tinha deixado ilhado nesse entendimento então quando o ministro Marco Aurélio de Mello em sede iliminado vai decidir desse modo percebendo o que se tratava ele deveria ter respeitado a colegialidade então se ele tem um entendimento majoritário perfeito mas ele sabia que o entendimento dele indo para a turma ia ficar vencido como está sendo vencido há muito tempo então eu acho absurdo eliminar a pessoa ser maior que o próprio colégio que integra é um oportunismo para ser maior do que a colegialidade isso eu acho errado Rogério antes de você avançar se me permitir e você falou muito bem existem inúmeros precedentes não apenas da primeira turma como também da segunda turma do Supremo em que o ministro Marco Aurélio foi vencido nesta tese esses precedentes eu tive o cuidado de levantar e se me permitir eu vou trazer os habeas corpus que eu levantei nos quais o ministro Marco Aurélio ele aplicou a literalidade do parágrafo único do 316 considerou apenas formalmente o prazo e a turma derrubou o seu entendimento então apenas para conhecimento habeas corpus 185 448 julgamento que ocorreu no dia 24 do 8 a primeira turma do Supremo entendeu que a decisão monocrática do relator que havia aplicado a literalidade ela deveria não ser conhecida e apreciada porque na verdade não havia teratologia ou excepcionalidade a superar a suma 6691 então entendeu dentro de um critério de questão formal não conheceu do habeas corpus habeas corpus 184 390 também aqui julgamento em maio de 2020 entendeu que a questão do prazo não era que ser considerada simplesmente do ponto de vista formal outro habeas corpus 178 897 julgamento aqui do ministro Alexandre de Moraes também superando aqui a decisão do ministro Marco Aurélio habeas corpus 178 586 da mesma forma aqui a primeira turma superando o entendimento para não aplicação da literalidade do 316 parágrafo único eu vou avançar aqui se me permitir eu tenho mais o habeas corpus 184 137 ministro Fachin e esse é muito interessante Rogério eu acho que depois que você for concluir ele entendeu o seguinte olha ele conheceu em parte do habeas corpus foi um jogamento monocrático do ministro Fachin e ele determinou que se remetesse deixa eu até pegar aqui eu estou com eu imprimi algum porque eu me preparei como era um assunto que eu não conheço eu preciso me preparar e ele disse assim por isso com fulcro no regimento interno concedo a ordem de habeas corpus é decisão monocrática em menor extensão a fim de determinar que o juízo de primeiro grau reanalise a prisão preventiva imposta a hora paciente em consonância com o previsto no 316 parágrafo único e também em atenção a resolução a recomendação essa aqui não é resolução é a recomendação 62 de 2020 do CNJ que envolve a questão da pandemia para verificar se é caso de manter a prisão preventiva ou seja jamais em abstrato simplesmente considerar em tese que o prazo passou e aí soltar todo mundo a decisão do ministro Marco Aurélio tem gerado um problema muito grave que é um problema de um movimento extraordinário e grandioso de habeas corpus chegando na corte para tentar a mesma coisa de um julgamento monocrático violando a colegialidade eu acho que eu tenho mais um outro e o detalhe Pedro importante é o seguinte do jeito que ele está decidindo 90 dias não houve a revisão está solto ele está contrariando o que eu comecei explicando ou seja ele está dando a preventiva um teto e preventiva não tem teto a preventiva permanece enquanto necessária se não ele está querendo tornar a prisão preventiva exemplo do flagrante da temporária uma prisão provisória com teto ela não tem teto Rogério você falou uma coisa muito precisa o ministro Marco Aurélio e de novo a gente está com o máximo respeito a sua excelência ele desrespeitou a colegialidade isso é muito grave quando a Suprema Corte ela está concebida pela Constituição ela está concebida para que respeite a colegialidade sei que o ministro Marco Aurélio ele fez críticas à decisão do ministro presidente que em suspensão de eliminar suspendeu a eliminar dele mas eu queria deixar muito claro que esta atuação do ministro Fux não é uma novidade do ministro presidente da Corte eu vou se me permitir e eu peço desculpas porque eu quero ouvir mais sobre o argumento de fundo mas esta questão foi muito técnico muito preciso ao falar da colegialidade que é muito grave isso é muito importante o ministro Marco Aurélio quando se discutia a prisão em segunda instância ele no dia às 14 horas até coloco no livro isso o horário 14 horas do dia 19 de dezembro de 2018 vou repetir 14 horas do dia 19 de dezembro de 2018 o julgamento mas deixar claro o que significa dia 20 dia 20 é o recesso exatamente perfeito Rogério ou seja no último dia antes do recesso às 14 horas no julgamento da ADC 54 o ministro Marco Aurélio concedeu uma medida cautelar mandando eu vou até ler se me permitir aqui não era para quem estava simplesmente não era um caso concreto de habeas cópias era uma medida cautelar em ADC ele determinou que se colocasse em liberdade todos aqueles condenados pelo sistema brasileiro pelo judiciário brasileiro em segunda instância e que estavam cumprindo pena era antes da definição sobre a prisão em segunda instância ou seja uma decisão e aí eu fiz o levantamento aqui que iria implicar na soltura imediata de 169 mil presos uma liminar agora por que é tão grave essa liminar do ministro Marco Aurélio nesse caso da DC 54 em que ele faz uma interpretação de acordo com a sua cabeça do 283 do Código de Processo Penal sobre a prisão em segunda instância é muito grave porque é uma decisão monocrática liminar no último dia do judiciário porque dia 20 você lembrou bem era o recesso em que ele decide contra a colegialidade a gravidade está aqui em 2018 a tese contrária ela é amplamente majoritária perfeito exatamente tanto é que a ministra Rosa Weber ela no seu voto de hoje discutindo a questão de colegialidade eu queria parabenizar a ministra Rosa Weber porque no julgamento que ela proferiu nesta data ou vinha proferindo em relação a prisão em segunda instância ela sempre dizia eu estou votando de acordo com a colegialidade não de acordo com o que eu penso tanto é que o voto dela depois foi no sentido de que a prisão em segunda instância ou após decisão de segundo grau pendente de recurso especial e recurso extraordinário ela entendeu que é inconstitucional então portanto ela foi coerente com a colegialidade então esse é o ponto preciso e neste caso do ministro Marco Aurélio que também monocraticamente violou a colegialidade o ministro presidente que era o Dias Toffoli julgou a suspensão liminar 11,88 anote essa suspensão as quase 2 mil pessoas que estão aqui suspensão liminar 11,88 foi justamente nesse sentido ou seja eu estou eu presidente não estou abusando da minha caneta o que certamente amanhã vem crítica do ministro Gilmar e do ministro Lewandowski sem criticar nenhum dos ministros da corte vão discutir e vão tentar colocar o ministro presidente no lugar dele no sentido o senhor não está acima de ninguém o senhor está no mesmo nível o senhor é simplesmente um coordenador mas a atuação do ministro presidente em suspensão de liminar seja no caso do Dias Toffoli na SL 188 seja na decisão de hoje não está extrapolando o papel do ministro presidente encontra fundamento no regimento interno porque é uma atuação isolada de relator que contraria o precedente os precedentes da corte e portanto a colegialidade este tema do 316 não há julgamento ainda não há julgamento plenário mas há já julgamento da primeira turma e da segunda turma e se quiser mais um precedente eu anotei aqui habeas corpus 191 187 julgamento ministro Gilmar 21 de setembro em que não admite esta literalidade do 316 parágrafo único então colocado isto porque você chamou atenção para a colegialidade o que eu queria parabenizar esta sua preocupação que é a minha também eu portanto não vejo nenhuma nenhuma atuação errada do ministro Fux acho preciso a precedente é a suspensão de liminar 1188 e queria que você então trouxesse mais elementos aí para fazer esta interpretação como interpretar o parágrafo único que eu queria depois fazer uma observação minha Rogério com você bom aí tem outro problema quem tem a obrigação de rever a necessidade da prisão de 90 em 90 dias e até quando essa obrigação existe e o que acontece quando esse dispositivo não é observado a tempo então são três questões que eu quero colocar rapidamente quem deve observar até quando e o que acontece na não observância bom o artigo 316 parágrafo único diz o seguinte decretada a prisão preventiva deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade o STJ desde o HC 589 544 de Santa Catarina julgado dia 26 de junho de 2020 ministro a Laurita Vaz foi seguida pelos seus pares decidiu questão obrigação de revisitar a necessidade da preventiva só do juiz que decretou a medida extrema não se estendendo para o tribunal não se estendendo para o STJ não se estendendo para o STJ então vejam só a tranquilidade do juiz nesse caso do André do Rápio o juiz que decretou a preventiva já tinha condenado esgotado sua jurisdição o TRF já tinha confirmado a condenação em que pese ter diminuído a pena e o caso estava no STJ todos confortáveis com a decisão da corte cidadã todos confortáveis com a decisão da STJ olha a obrigação era sua mas você já esgotou a sua jurisdição nós tribunal aqui nós desembargadores já esgotamos a nós a questão está no STJ todos tranquilos que tinham cumprido o seu dever na linha do que vinha decidir no STJ mesmo aqueles que entendem que essa obrigação não é só do juiz que decretou a prisão parece razoável e eu gosto dessa posição entender que a obrigação está somente para os juízes que analisam fatos e provas ou seja para o juiz de primeiro grau e para o tribunal essa obrigação de revisitar a prisão não deve se estender para o STJ e para o STF por quê? porque daí já a condenação já é esgotamento da análise fática e probatória a questão do STJ e do STF deveria ser sabemos que nem sempre o é mas deveria ser somente de direito já é esgotamento da análise fática e probatória então eu gosto dessa tese de que juiz e tribunal o tribunal ainda que não seja o órgão que decretou a preventiva tem a obrigação de revisitar e o último problema o que acontece quando o juiz e o tribunal deixam passar o prazo de 90 dias sem analisar fundamentadamente a necessidade de manutenção da preventiva implica numa soltura imediata claro que não claro que não nós estamos falando de uma preventiva tem fundamentos e aí são duas alternativas que se colocam ou seguimos o ministro Fachin que você lembrou bem manda para o juiz competente revisitar sobre as penas da lei quando eu falo sobre as penas da lei é sobre pena de liberdade e abuso de autoridade temos a lei de abuso de autoridade ou então você tem que perceber que ali há uma análise que deve ser feita inclusive pelo próprio STF e STJ quando é claro e unilante a necessidade da preventiva isso não pode implicar necessariamente numa soltura eu gosto da tese do Fachin cobre e puxa a orelha pronto perfeito eu gosto dessa tese bom são esses três pontos que juntos e batidos no liquidificador demonstram que pensa de um modo ou pensa de outro jamais podemos concluir que o esgotamento do prazo implica numa liberdade pura e simples interessante Rogério eu fiz uma leitura não sei se eu tenho razão de que este parágrafo único ele deve ser lido à luz do caput do 316 o que diz o 316 caput Rogério o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista ou seja o que enseja o fim desta prisão preventiva é a inexistência de motivo para que ela se mantenha isto quer dizer que o simples escoar do prazo não enseja a configuração da inexistência de motivo ou seja e você colocou bem o dever de motivação da decisão judicial que é um fundamento constitucional artigo 93 inciso 9 ele está iluminando o parágrafo único que encontra esta mesma lógica lógica no caput do 316 ou seja o juiz tem que motivar e demonstrar que naquele caso concreto não há mais motivo para manter a prisão então eu falaria em dever de motivar e também em critério de razoabilidade concreta da duração do processo e não uma questão abstrata razoabilidade senão o processo do mensalão que levou lá seis meses de pauta então eu vou dizer que o prazo virou ilegalidade então o prazo pode ser prorrogado desde que seja reconhecido então dever de motivar e critério da razoabilidade concreta da duração do processo podem iluminar a leitura porque o próprio 316 caput fala só vai deixar só vai revogar a prisão preventiva se inexistir motivo agora o correr do prazo não caracteriza inexistência de motivo então concordo plenamente que essa deva ser a melhor interpretação a ser feita para o 316 parágrafo único que me parece ser esta a linha que o supremo no seu mérito vai seguir Rogério pela minha a gente tem um minuto eu não sei se é isso mesmo eu queria que você trouxesse as suas considerações finais eu acho que essa polêmica toda vai gerar certamente uma revisitação da questão da prisão em segunda instância não sei se você concorda comigo né porque e você colocou bem os tribunais superiores não analisam fatos né é uma questão que vai oxigenar novamente o debate sobre a prisão em segunda instância então a sua observação final e mais algum comentário que você queira fazer sobre a questão da prisão preventiva não eu encerro só dizendo que você tem toda a razão quando diz que esse debate vai exumar o debate da necessidade de execução provisória da pena e eu acho isso muito lógico eu sempre defendi a execução penal provisória houve o esgotamento da análise fática e probatória acabou as instâncias superiores elas deveriam ter o poder de rescindir condenação e não simplesmente revisar condenação rescindir não reformar confirmar rescindir seriam instâncias rescisórias e não as duas eu acho que só o STJ deveria ser essa instância rescisória o STF e aqui eu volto a confessar o meu desejo de ver um STF desidratado menos musculoso um STF guardião da constituição deixa a uniformização da lei federal para o STJ deixa o STJ com esse poder de rescisão o resto vamos confiar nos nossos tribunais é isso e Pedro obrigado novamente Rogério ativando os comentários o Instagram não derrubou a gente são 1500 pessoas ao vivo eu queria agradecer aos nossos amigos que estão aí por estarem sempre 1500 pessoas ao vivo que mantiveram durante uma hora que é uma coisa impressionante queria agradecer a presença de todos os amigos que estão aí se quiserem comentar fiquem à vontade novamente dizer que é uma grande honra Rogério estar ao seu lado aqui nesse debate extremamente importante um debate e a nossa preocupação sempre técnico um debate que a gente analisa sem descer em detalhes em questão política acima de tudo essa é a minha preocupação e sei que é a sua então queria agradecer muito aí a sua presença dos amigos que estão presentes aqui dizer que é uma grande alegria uma grande honra estar aqui ao seu lado e novamente parabenizar o seu trabalho de democratização do ensino acompanhei não sei se ainda já acabou o seu projeto das lives sobre o livro comentando isso é sensacional passando lá por todos os artigos e parabenizar o seu trabalho aí na área penal processual penal todos os seus livros que eu consulto quando realmente tem uma dúvida rápida também ligo pra você e tiro a dúvida diretamente então queria agradecer os amigos todos agradeceram também eu posso colocar essa live no meu canal do youtube tem problema claro que claro que pode agora o único problema vamos deixar salvo o Fidel Fidelcas vamos tentar deixar salvo aqui espero que eu consiga né a turma toda aqui agradecendo a Cláudia o Ana 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 Gerson o Wagner isso foi excelente deixar Sassoli Caldas que estava pedindo o projeto da live pra voltar muito obrigado pela presença de todos vocês e vou tentar encerrar e guardar isso né porque é uma grande boa porque faz mais de um ano que a gente fez a última live e temos que marcar e deixar essa aqui salva Rogério obrigado chefe tudo de bom até o próximo tema candente valeu gente valeu muito obrigado abração vamos encerrar aqui tchau tchau Obrigado.